Música Sejam todos bem-vindos, começamos aqui mais uma edição do EcoTV Entrevista, sempre apresentando pessoas interessantes, boas histórias para contar, você confere aqui no programa. E hoje, quinta-feira, como sempre, a nossa quinta sindical é uma entrevista voltada ao mundo do sindicato, do trabalho, da economia aqui na região. E hoje, mais uma vez aqui eu conto com a participação do Cícero Martinha. Tudo bem, Martinha? Tudo bem, Beza. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Ok, o Martinha que é o secretário de trabalho aqui de Santo André, também o presidente em... Licenciado, não é isso, Martinha? Licenciado para exercer esse cargo de secretário aqui em Santo André. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá, em licença, então, para essa função. Ô, Martinha, eu começo aqui, vamos começar o programa no ritmo de política aqui. Eu gostaria que você comentasse, Martinha, essa manchete recente aí do diário do Grande ABC. Saiu assim, Martinha? Com o loop, Martinha efetiva o seu retorno ao PDT. Martinha, o que aconteceu? O que você pode falar aí? Como foi esse retorno? Olha, Beza, rapidamente, vale explicar o seguinte, eu sou um dos fundadores do PT aqui em Santo André, na cidade, e junto com o Celso Daniel, o Cicote e tantos outros companheiros aí do passado. Obviamente que no final da década de 90, o ano 2000, eu saí do PT, em função de uma discussão interna, uma questão sindical, mas é um partido que eu convivi muito tempo, então eu sempre tive, assim, uma vontade de retorno, eu fui convidado algumas vezes, e a questão, do ponto de vista pessoal, sentimental, eu tinha essa vontade de retornar, um partido que você ajudou a construir, etc. O ano passado eu acabei aceitando o convite, retornei, e estava, lógico, me dando muito bem com meus companheiros e ex-companheiros do PT na época, que é um partido que eu continuo respeitando muito, mas eu tinha, mas o Lupe e o Medeiros, que estão aqui no estado de São Paulo, no PDT, sempre haviam me convidado para retornar no PDT, que tinha um projeto legal aqui, que queria fazer o PDT crescer aqui no estado de São Paulo, e as propostas do PDT eram interessantes e tal, e aí, conversando com o Grana, ele achou interessante, ele falou, não, eu acho que é um projeto legal, você pode ajudar dentro do PDT, ajudar aí no projeto dele de reeleição, porque eu estou realmente, de corpo e alma, dentro do projeto de reeleição do prefeito Grana, então, isso, para o meio do projeto, eu retornei. Eu retornei com muita vontade, muita alegria, ontem tive uma reunião com mais de 60 filiados do PDT aqui na cidade de Santo André, o pessoal aplaudiu muito o meu retorno, então, eu quero fazer um trabalho bom dentro do PDT, nosso projeto é a gente eleger dois, três vereadores, o PDT é um partido bastante, tem a sua visão ideológica, política, trabalhista, que você engloba trabalhadores, mas também pequenos comerciantes, empresários, os profissionais liberais, então, a gente quer fazer essa mescla importante, para poder, ao contrário do que alguns dizem, não, esse é um partido sindicaleiro, não, não é isso, o nosso objetivo é estar ampliando o partido dentro da sociedade, recebendo as pessoas que têm uma preocupação com a cidade, uma preocupação com o Brasil melhor, uma preocupação com a melhora do visual da política, então, é nesse aspecto e dentro desse projeto que eu estou retornando para o PDT. Martinho, então, você acredita que com esse seu retorno, pensando aí no passo André em 2016, é uma maneira significativa de ajudar a reeleição do prefeito Carlos Grana, Martinho? Eu acho que, entre outras ações que o prefeito, obviamente, está trabalhando e irá trabalhar, essa é uma delas, né, eu acho que essa aproximação, aproximação, reproximação aí do PDT, né, com o prefeito Carlos Grana, eu acho que ajuda, né, e eu acredito que, obviamente, ele estará, né, como um bom articulador político, fazendo outros trabalhos também, no sentido de reforçar o seu trabalho aí, para rumo à reeleição, que isso é muito importante para um prefeito que está comandando uma cidade tão importante como a cidade de Santo André e aqui no ABC. Bom, Martinho, aproveita a deixa, vamos falar um pouco aí do PDT também, até usando uma deixa da sua fala aí, você falou que às vezes há uma crítica falando ali, ah, o PDT é sindicaleiro, realmente, você sabe disso, há essa crítica realmente, fala um pouco sobre isso, Martinho, o PDT, é claro, ele tem ali uma história ao lado do sindicalismo, não é verdade? Vocês ali também têm uma força sindical, mas não é só isso, Martinho, o que você pode falar? Também o partido está aberto a outros setores, o que você tem a dizer, Martinho? O PDT é um partido que foi fundado pelo Brizola, que já tinha, o Brizola que vinha do PTB, naquela missão trabalhista do Getúlio Vargas, né, e o Brizola foi uma pessoa fantástica, ele deu um tom muito forte no PDT, no Brasil, porque, você imagina, ele voltou do exílio, era do Rio Grande do Sul, foi eleito duas vezes governador do Rio de Janeiro, né, e no primeiro governo, no seu primeiro governo do Rio de Janeiro, ele deu uma ênfase muito importante à questão da educação, né, então, um partido que tem uma preocupação, assim, muito nessa questão social, que tem, e na época o Darcy Ribeiro ajudou muito, né, naquele projeto lá dos chamados Brizolões, naquelas escolas que as crianças ficavam o dia inteiro dentro da escola, tinha, fazia sua alimentação, e educava, você educar a criança, né, não só dar uma formação técnica, uma formação clássica, mas você preparar a criança para o mundo que ela irá enfrentar, né, da formação de todos os sentidos para a criança, né, para ela se sentir cidadão, e isso eles tiveram muito bem, isso o PDT traz, o Cristóvão Buarque também tem feito muito trabalho nesse sentido, e tem apontado muito para isso, que não adianta você ter um país, às vezes, até desenvolvido economicamente, você ter petróleo, você ter muita riqueza industrial, riqueza, né, de bens naturais, e você, de repente, não tiver um povo muito bem formado, né, para saber lidar com as divergências, lidar com as pessoas diferentes, com as diferenças, lidar de todas, diferenças de todos os sentidos, né, que é assim que funciona a humanidade, ter tolerância, então, quer dizer, a gente precisa preparar a pessoa para o mundo, né, e esse aspecto do PDT, ele é muito forte, né, é muito legal, que aí você encontra empresários que pensam assim, você encontra comerciantes, você encontra profissionais liberais, você encontra trabalhadores, então, nossa visão dentro do PDT não é só de reivindicar, reivindicação... Não é só o sindicalismo. Esse papel é o papel do sindicato, o sindicato já cumpre esse papel, o partido vai além, né, dessa questão do âmbito sindical, né, então, as pessoas que falam isso, são equivocados e não conhecem, na verdade, o PDT, a sua origem e o seu trabalho, então, eu sou um viés sindical, mas com essa visão ampla do que deve ser o partido político. Aliás, Martinho, o próprio sindicalismo hoje não está apenas pautado na questão das reivindicações, é verdade, tem o sindicalismo cidadão que realmente, aliás, é uma das bandeiras do sindicato que você aí representa, não é? Em muitos momentos... Que vai além disso, né? Em muitos momentos, o movimento sindical fez ações junto aos empresários, até em defesa de alguns setores empresariais, porque significa o emprego no nosso país, tem indicações, inclusive, dos empresários, muitas vezes nós defendemos a bandeira dos empresários, mesmo sendo sindicalista, então, há essa compreensão mais ampla do próprio movimento sindical, mais avançado do país. Legal, Martinho, você se falou aí do Brizola e você também sabe que eu faço uma pesquisa lá no sindicato sobre a história de vocês. Ô, Martinho, eu encontrei muitas fotos, algumas fotos, aliás, do Brizola no sindicato aqui. Deixa eu te perguntar, o Brizola, quando ele vinha aqui para São Paulo, ele costumava baixar aqui no ABC, no sindicato de vocês, é isso mesmo? É, o Brizola, ele tinha, assim, uma... Ele tinha esse contato? É, o Brizola era um homem de uma visão política muito ampla, e ele, quando ele voltou do exílio, eu não vou dizer que foi o primeiro sindicato, porque eu não me lembro com certeza, mas foi um dos primeiros sindicatos que ele visitou no retorno dele do exílio em 79, foi o Sindicato Metalúrgico de Santo André. Ele veio aqui no nosso sindicato, e eu me lembro que eu estive aí, inclusive, no dia que ele esteve, teve ele, com outra oportunidade, veio o Prestes, né, essas pessoas tinham sempre uma referência muito grande com o sindicato de Santo André, porque é um sindicato, hoje, de mais de 80 anos, que viveu todos aqueles períodos históricos, né, de todos os setores organizados da sociedade, então eles tinham uma referência muito forte ao nosso sindicato, e ele esteve aqui, foi um, eu não quero falar o primeiro, para mim não cometer injustiça, mas tenho certeza que foi um dos primeiros sindicatos, eu lembro na época que foi dito, era o Benito Marcílio, era o presidente do sindicato, que tinha muita, inclusive, simpatia pelo Brizola, ele esteve aí visitando o nosso sindicato, com muita alegria, assim, com muitos planos, inclusive, de Brasil, etc. Ok. E olha, Martinha, e desse passado aí, com muito méritos aí do sindicato, vamos agora falar um pouco do presente. Eu vou pedir para o meu querido Eric Sam, preparar, Eric, nós temos aí uma, eu gravei um depoimento, na verdade, Martinha, lá na Câmara Municipal, do vereador do PT, Alemão Duarte, que ele está organizando uma audiência pública, onde será debatida, será debatido a questão da terceirização. E você, pelo que o Alemão falou, é um dos palestrantes, é uma das pessoas que estará lá também presente. Pode ser agora, Eric, vamos ver? Coloca aí para o Martinha acompanhar, então. O PL 4330, nada mais do que tirado de direitos dos trabalhadores, portanto, o mandato do vereador Alemão Duarte se coloca contrário, e na próxima segunda-feira, dia 22, à 17h, aqui na Câmara de Santo André, um debate com o nosso deputado federal, pelo PT de São Paulo, o nosso deputado Vicentinho, e o Teonilo Barba, o Barba, que é deputado estadual, e o nosso Cícero Martinha, que é do Centro Público, Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Então, um grande debate sobre o PL 4330, esse debate que está na ordem do dia, o debate que aconteceu no Congresso e hoje está no Senado, e o que a gente pede é que as pessoas venham participar para entender o que é o PL 4330, o que é uma terceirização, o que significa terceirização no início, meio e fim. Então, eu aguardo aí a presença de todo mundo nessa discussão do PL 4330, na próxima segunda-feira, às 17h, aqui na Câmara. Aí, então, o Alemão Duarte aí, falando sobre esta audiência pública. Ô, Martinha, sem querer aqui fazer um tal de spoiler, tem esse termo hoje que as pessoas falam, quando você conta o que vai acontecer em determinado filme, enfim. Sem querer antecipar tudo, Martinha, mas fala um pouco, o que você pretende, da sua parte, abordar nessa audiência pública, Martinha? Olha, eu vou abordar a visão que eu tenho da questão da terceirização. A gente tem debatido isso aí no movimento sindical e social. Quer dizer, qualquer trabalhador de uma indústria metalúrgica, ou de vários setores da sociedade, ele sabe perfeitamente o que significa a terceirização. Porque eles viram acontecer dentro das fábricas, alguns setores, portaria, setor de restaurantes, e outros setores que foram terceirizados, os trabalhadores passaram a ganhar menos, os trabalhadores perderam os benefícios que tinham, você estando na empresa principal, enfim. Então, ninguém quer terceirização. Isso realmente precariza a mão de obra, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, essa PL 4330, ela tem o objetivo mesmo de realmente precarizar. É um setor dos empresariados que tem uma visão mais atrasada de sociedade, que querem precarizar, alegando que precarizando os direitos trabalhistas, você consegue fazer o país crescer. Que é o contrário. Quer dizer, você, os países que mais cresceram e se desenvolveram, e têm conseguido se desenvolver com sustentabilidade, são os países onde os trabalhadores passaram a ter um crescimento de renda, onde você tem mais direitos sociais. Então, você não pode ter uma... Daqui a pouco você vai dizer que a escravatura é importante para o país crescer. Então, não podemos retroceder na questão da precarização da mão de obra, daquilo que a gente lutou tanto para chegar, para conquistar nesses últimos 30, 40, 50 anos de legislação trabalhista, você querer, de repente, de uma hora para outra, para você dizer, olha, cada um contrata do jeito que quer, da forma que quer, e alegando que vai regulamentar os 12 milhões que estão terceirizados. Não, para regulamentar já existe uma posição do TST que basta tornar a lei, para dar as garantias que os terceirizados precisam. Agora, não é em função disso que nós pegamos 38 milhões de brasileiros, que têm uma situação melhor, e você precariza para deixar todo mundo igualado por baixo. É isso que nós não queremos. Ok. A conversa aqui está muito boa, mas eu preciso chamar o intervalo. Não sai daí. Na sequência, nós voltamos aqui com mais Cícero Martinha. Não sai daí. Quem ama a graça, não falta o seu amor. Quem ama a graça, não falta o seu amor. Quem ama a graça, não falta o seu amor. Diga não, é enorme, covarde. Quem ama a graça, não falta o seu amor. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. E aí, cara, se você quer ter futuro, não use droga, falou? Estou de volta aqui com o EcoTV Entrevista, hoje voltado ao universo sindical. E aqui, mais uma vez, Cícero Martinha aqui, compartilhando conosco aqui o seu conhecimento. Ô, Martinha, nós falamos no bloco anterior sobre o debate que vai acontecer aqui em Santo André sobre a terceirização. Aproveitando isso, Martinha, eu volto aqui perguntando. Hoje, quando você pensa no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, na figura ali do Eduardo Cunha, o que você tem a dizer, Martinha? O que você está achando aí do Congresso? As pessoas falam muito da presidente, ali do governo, da União, não é verdade? Mas também o Congresso. Temos um Congresso, Martinha. Quando você pensa no Congresso hoje, o que vem à sua mente? O que você opina sobre ele? A gente tem percebido o seguinte, a democracia no Brasil é nova, ela é recente. Em poucos momentos o Brasil teve períodos de democracia, e sempre muito curtos. Então, o Brasil não tem uma experiência democrática assim de longo tempo. Nós temos o maior espaço democrático que o Brasil já teve, e agora, nesses últimos 30 anos. Portanto, tudo que o Brasil tem, ele acaba sendo, de certa forma, copiado de fora para ser implementado aqui no Brasil. E isso precisa de reparos constantemente. Nem a Constituição não pode ser eterna. Você tem que ir reparando, reconstruindo. Nós tínhamos, eu pelo menos sou dessa visão, que nós tínhamos, às vezes, câmaras municipais, assembleias legislativas e até o Congresso, no início da retomada da democracia no Brasil, aí na década de 80, melhores até do que são hoje. Por que isso? Tinha mais ideologia. Quer dizer, o que era de direita, de defender os seus pontos de vista, dos empresários, ou de outros, ou de outros, de centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, hoje, o Congresso virou uma confusão. Agora, por que se dá isso daí? Porque, na verdade, o Congresso, grande parte, não vou dizer todos, porque quem é eleito pelo voto, a gente tem que ter um certo respeito. Mas, eu vejo o seguinte, isso é um enfraquecimento democrático que precisa ser retomado. Hoje, o Congresso está quase que totalmente terceirizado. Veja bem a palavra. Pouca gente tem usado isso. É a palavra? É a vez, hein, Martinha? Quer dizer, o Congresso está terceirizado. Por que está terceirizado? Antigamente, o deputado se elegia, então, ele ia lá representar uma posição dele, que ele tinha do seu partido. Hoje, não. Hoje, com raras exceções, as pessoas vão defender a posição de quem investiu na sua campanha para ele poder representá-lo. Então, quer dizer, isso quem mostra são os jornais, são a grande imprensa. houve um levantamento de que as dez empresas que mais financiaram campanhas conseguiram eleger mais de 300 deputados. Isso as dez principais, as dez primeiras. Então, quer dizer, esses 300 deputados que foram eleitos com o dinheiro dos empresários, ele vai defender o interesse do partido dele, o interesse dele ou da população que o elegeu? Obviamente que não. Ele precisa estar amarrado àquilo que investiu para que ele fosse eleito e para a sua reeleição. Então, por isso que eu digo que hoje é um Congresso, na sua maioria, terceirizada. Então, desse jeito, não se faz política com a vontade da sociedade, se faz política com a minoria. Por isso que eu defendo que essa questão de forma de financiamento, inclusive que foi, mais uma vez, referendado pelo Congresso, você vê que foi referendado tão rapidamente e tão facilmente porque atende interesses deles que estão lá no Congresso. Quando tiver esse financiamento, o cara de financiar à vontade os candidatos, empresas, quem tem dinheiro, investe o quanto quer para que tenha lá os seus representantes, tem esse Congresso que nós temos aí. E assim a Assembleia Legislativa, assim as câmaras municipais. Eu estou dizendo, não estou deixando de tirar as exceções, tem aí sempre um percentual que é diferente, mas a grande maioria tem sido desse jeito. Ok. Martinha, deixa eu aproveitar, antes de voltar aqui a regionalizar aqui a nossa conversa, focar aqui no ABC, outro assunto também, Martinha, que eu gostaria que você comentasse, a fala do ministro da Previdência Social, que ele disse que essa nova regra para a aposentadoria foi uma solução encontrada ali para o momento. O que você acha, o que você achou dessa nova regra, o que você tem a dizer, Martinha? A regra 95-85, na verdade, ela vem sendo debatida já há muito tempo pelo movimento sindical, e pelos sindicatos e associações de aposentados no Brasil. Foi uma fórmula que foi criada em função de, desde que o governo Fernando Henrique implementou, né, esse fator previdenciário que foi muito prejudicial às aposentadorias, foi muito prejudicial porque eles não pensaram naqueles trabalhadores que começaram a trabalhar muito jovens, né, com 14, 15 anos de idade, eles pensaram numa aposentadoria para daqui para frente, e isso foi muito prejudicial, perdas aí de 30%, 40% nas aposentadorias. Então, essa fórmula, a fórmula que você combina a idade com o tempo trabalhado, ela é mais justa para que eles começaram a trabalhar mais cedo. Então, você começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos de idade. Então, quer dizer, eu não posso ter a mesma regra de um cidadão que começa a trabalhar, às vezes, hoje, com 25, né, senão eu perco 11 anos, né. Então, quer dizer, é natural que essa composição de tempo de serviço com idade, ela é mais justa, né, nós entendemos assim, eu entendo assim também. Logicamente, a presidenta vetou, né, mas me parece que está aberto, inclusive, para dialogar nesse sentido, talvez a ideia seja de começar com esses números, aí depois, à medida que vai aumentando a expectativa de vida, vai se aumentando também ali, um ano, de ano em ano, aí tem que encontrar a fórmula, mas eu acho que é um caminho, inicialmente, é um caminho mais justo e também, lógico, há de se dizer que uma aposentadoria na forma que está no Brasil, ela quase não existe mais em país nenhum, né, com essa flexibilidade que tem aqui no Brasil, então é preciso ajustar algumas coisas. Lógico também que é preciso dizer que a aposentadoria da iniciativa privada é uma, do setor público é outra, dos militares é outra, dos parlamentares é outra, pelo menos era, agora já estão também se mudando um pouco, né, tinha setores aí que você era promovido para continuar ganhando o salário mais alto, você trabalhou a vida inteira com salário mais baixo, era promovido no último ano, nos últimos dois anos para ganhar, então, esses daí que muito mais prejudicam a previdência e muito menos o setor da iniciativa privada. Tem também o setor que pela constituição, o setor rural, que entrou também na previdência, que nunca contribuíram com a previdência, então tem todas essas outras, todas as distorções, isso, né, então esse setor da iniciativa privada é o que menos dá prejuízo hoje e que menos daria prejuízo no futuro, então não pode se comparar todos no mesmo patamar. Ok, Martinha, eu gostaria também de uma reflexão sua, essa reflexão eu fiz semana passada, quem esteve aqui foi o seu companheiro lá de sindicato, o Léo, o Léo tem todo o conhecimento aí na questão da CIPAS, não é verdade? E eu gostaria, Martinha, eu coloquei aqui a questão de um levantamento de uma publicação europeia que ela disse que numa sociedade onde o sindicato, o sindicato ali dos trabalhadores, ele tem, ele passa por uma baixa taxa de sindicalização, ou seja, com menos pessoas, trabalhadores sindicalizados, acontece muito problema na questão da desigualdade social, ou seja, menos organização, mais problemas, mais desigualdade. como é que você vê isso com a leitura, você concorda com a publicação europeia e fala um pouco também aqui hoje da sindicalização aqui no sindicato dos metalúrgicos, o Martinha? A OIT é quem tem mais estudos, assim, do mundo todo a respeito desses dados de sindicalização, de organização do local de trabalho, por isso que a OIT ela protege muito quando os empresários não deixam os sindicatos se organizarem, tem até leis de antissindicalismo, anti-organização do trabalho, ela protege muito porque esses dados são verdadeiros, são reais, quer dizer, onde você pega no norte dos Estados Unidos, onde tem uma movimentação sindical maior, o nível, qualidade de vida dos trabalhadores são muito melhores às vezes do que no sul dos Estados Unidos onde você tem uma ação sindical mais escassa, na Europa a mesma coisa, os países onde você tem um índice de sindicalização maior, onde você tem uma participação maior do movimento sindical, você tem conquistas importantes, mesmo como aqui no Brasil, os setores onde o movimento sindical conseguiu crescer, se organizar melhor, os trabalhadores tiveram conquistas que serviram de referência para o restante do Brasil, e todos miraram aqui no ABC, na Grande São Paulo por isso, porque é das conquistas que tivemos aqui, as empresas se espalharam um pouco no Brasil, lógico que precisava também acontecer isso, distribuição de empregos em outros locais, outros estados, etc., mas, quer dizer, não tenho dúvida de que esse índice de sindicalização, de participação no sindicato, ele tem muito a ver com as condições de vida do trabalhador de salário, PLR, conquistas sociais, igual alimentação, convênios médicos, etc., etc., tem até uma frase que os trabalhadores jogam no sentido pejorativo, que até é interessante, porque os sindicatos têm oscilação também de ações, uns mais combativos, outros menos, outros com mais dificuldades, outros menos, mas tem alguns trabalhadores até que têm uma frase assim, olha, se está ruim seu sindicato, pior sem ele, porque realmente o sindicato tem essa função de proteger e a gente tem mostrado hoje para o Ministério Público também, temos procurado conversar bastante, mostrar que o Ministério Público tem que ter uma ação importante, que tenha sua ação, sua liberdade de ação com relação aos sindicatos que exageram, de descontos, que abusam dos trabalhadores, mas não pode, em função disso, acabar com o movimento sindical, porque senão eles vão expor muito mais aos trabalhadores, para super exploração, então precisa ajudar no sentido da gente criar cada vez mais normas, termos de ajustamento de conduta, para que o sindicato continue existindo e representando da melhor forma os trabalhadores. Ok, Martinha, estamos chegando ao final, mas deixa eu soltar aqui mais uma pergunta, eu acredito que dá tempo, Martinha, até as balas, balas de oquinha fecharam aqui em Santo André, então eu gostaria que você, como secretário de trabalho aqui da cidade, como é que você está vendo essa questão do desemprego, postos de trabalho fechando, como é que o secretário está pensando, qual a leitura que você está fazendo dessa situação, Martinha? Não há dúvida, a gente não pode dizer que não existe aí dificuldades econômicas e financeiras, depois de 2008, 2009, com a crise internacional, afetou todo mundo, o Brasil tinha uma reserva cambial muito forte, muito grande, que se sustentou até um certo ponto, hoje eu acho que tem reflexo negativo, sim, mas também eu acredito que existem todos os setores da economia brasileira que dominou sempre a economia, eu vou citar aqui o setor automotivo, as montadoras no Brasil, eu lembro que não é de hoje, em 90, 91, eles provocavam a greve dos trabalhadores, quer dizer, você tinha direito a 45% de reajuste, por exemplo, eles apresentavam 10, 15% na negociação para que se tivesse greve para pressionar o governo para ter os seus benefícios fiscais, e hoje não é diferente, eles estão acostumados com a exoneração fiscal, com a questão de baixo de imposto, então eles também estão buscando isso, estão fazendo o seu jogo, porque em alguns setores a gente sabe que está faltando o carro no mercado, tem um setor aí que você vai, tem alguns tipos de veículos, de marca que você vai buscar para comprar, você espera 3 meses na fila, então não está faltando o comprador, então também tem todas essas coisas, tem todo esse jogo econômico, aí jogam crise, jogam dificuldade, aí fica todo mundo, logicamente, aí o cara vai comprar alguma coisa, algum produto, comprar uma geladeira, comprar um fogão, e fala, não, vou esperar passar a crise para depois comprar, isso cria uma estagnação também de comércio, isso interessa para alguns setores, não interessa para os trabalhadores, mas para alguns setores interessa. Martinho, precisamos terminar o programa agora, mas esse último assunto aqui, quando você voltar aqui na sua próxima participação, vamos voltar nele, essa questão, porque é um assunto que a gente podia se alongar mais com certeza, com o maior prazer, você falando aqui sobre essa questão aqui em Santo André, ok? Martinho, mais uma vez, olha, muito obrigado, viu? Sempre bom recebê-lo aqui, tá? Obrigado, obrigado a você, obrigado aos telespectadores, Nós agradecemos, valeu mesmo. Clare, muito obrigado a você aí de casa que acompanhou mais essa edição aqui do Eco TV Entrevista, não saia daí, viu? Você está proibido mudar de canal, pois na sequência, o meu querido Alexandre Furtado vem com as notícias do Grande ABC aqui no seu canal 9 da NET no ABC. Valeu, no saia daí. Legenda Adriana Zanotto